Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais peixão para vocês. E olha a informação, Morelos leva bronca no vestiário do Santos de Pituca e Guilherme, informa Wagner Frederico, atacante, não vive uma boa relação com os torcedores do Peixe e as críticas ficaram mais fortes. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu te convido, meu amigo torcedor do Peixão, não te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Morelos é um caso a ser estudado no Santos. Chegou com uma espécie de salvador da pátria pelo histórico que tinha de goleador, mas nunca conseguiu render o esperado na Vila Belmiro. E o atacante levou bronca no vestiário do Santos. É isso mesmo, hein? Levou uma enquadrada. Desde o começo do ano, a torcida Santista tem pegado no pé do jogador para entender que ele estaria descompromissado com o clube e não demonstrava aí muito foco dentro de campo. E a comemoração, esse foi estupim, a comemoração do atleta com o dedo na boca não pegou bem nem entre os torcedores, nem entre os jogadores. aconteceram vaias ao jogador e nesta terça-feira o jornalista Wagner Frederico trouxe a apuração sobre a bronca que o jogador levou no vestiário. Olha o que ele falou. Morelos tomou uma enquadrada depois do jogo. O pessoal foi para o vestiário, normalmente o Carilli não conversa com o jogador logo após o jogo. O que sei é que dois jogadores foram falar com o Morelos. Não pisa na bola. Isso que você fez não foi legal, revelou antes de continuar. Bastidores foram revelados, bastidores quentes, fervendo. Para quem não sabe, na hora que fez gol, Morelos fez o sinal de silêncio. No vestiário, eu soube que dois jogadores do Santos, o atacante Guilherme e o meio-campista Pituca, foram lá conversar com o Morelos, afirmou o comunicador. Orientar e dar uma bronca no cara, então Morelos tomou um pito do Guilherme e do Pituca pelas informações que me passaram dentro do vestiário do Santos. Conversar com o Morelos, finalizou o jornalista. Morelos ganha um salário relativamente alto neste ano e se permanecer para o ano que vem, voltará a ganhar 900 mil reais. Ele aceitou reduzir os vencimentos mensais, porque o Peixe não tinha condições de pagar esses valores na Série B. Dizem que ele ganha em torno de 390 mil reais. A intenção da direção Santista, porém, é liberar o jogador no meio do ano e torcer para alguma boa proposta chegar. Caso o atleta opte por sair, não será colocado nenhum empecilho. O clima para o atleta não é nada bom e piorou mesmo ele fazendo gols. O atacante não faz muita questão de ter uma boa relação com a torcida e vem sendo cobrado na arquibancada. Após essa bronca, após esse pito dos dois jogadores, talvez as coisas mudem, mas a torcida continuará criticando e pegando no pé do centroavante a cada erro. Tudo dependerá da sua performance em campo. Se ele continuar fazendo os gols, talvez se acalme aí as críticas, porque jogar no Peixe requer um compromisso muito importante. Qualquer vacilo, os Santistas irão comprar. Acontece isso com o Morelos e já aconteceu com vários outros jogadores. A nação Santista é soberana e sempre será. Nenhum jogador pode e nunca vai estar acima do clube em nenhuma circunstância, ainda mais nessa situação que a instituição anda passando de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Morelos ou se ajeita ou vai treinar em separado, mesmo ganhando R$ 390 mil por mês. E você, torcedor do Peixe, o que você acha de toda essa situação? O que você tem a dizer sobre o Morelos? Ele é importante no grupo de Carilli ou é dispensável? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.